Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Em nome do Centro Rúdico Cardoso, eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, autoridades, parceiros, amigos e familiares de Rúdico Cardoso, aqui representados pela BIA. Esse espaço no qual hoje nos reunimos agrega, além das instalações do Centro Rúdico Cardoso, inaugurado em 2010, com o objetivo de preservar a sua memória, a sua obra acadêmica e social, e assim como outras organizações que Dona Rúdico foi criando, como antropóloga, seja a AlfaSol, que tem Manuel Sintra como presidente, seja a Comunitas, a Unisol e a Artisol. Todas essas organizações estão ligadas aos temas de atuação da Dona Ruth, seja no apoio à formação de jovens e adultos, na preparação destes jovens para o mercado de trabalho ou na própria gestão pública, tema qual também temos nos dedicado nos últimos tempos, com a formação de lideranças e inovações para o setor, sempre em torno das causas que unem a sociedade para uma agenda comum. Então, basicamente, este centro preserva a memória, mas preserva também o espírito que norteou a atuação da Dona Ruth, uma atuação sempre rica, sempre muito diversificada e, sobretudo, muito inovadora, de uma pessoa que foi capaz de pensar pela própria cabeça. E é por isso que o evento que hoje nós estamos realizando, em parceria com Fronteiras do Pensamento, traz para essa palestra Território Africano, Conflitos e Migrações, a presença de Graça Machel, que é não apenas uma ativista social moçambicana, mas uma pessoa que teve uma irradiação no plano dos países africanos e da África como um todo, de grande relevância e de grande inovação. E eram fortes os vínculos que a uniam com a doutora Ruth. De maneira que também, isto que marca um pouco as celebrações que pretendemos fazer dos dez anos do falecimento da Ruth, é muito bom que isto comece com a pessoa, com as suas características, com as suas qualidades e com a like-mindedness, não de um trabalho comum e de uma preocupação comum. Entre eles, naturalmente, o tema dos direitos humanos, da justiça social, do empoderamento das mulheres, do direito das crianças, que foram temas que sempre preocuparam a Ruth com aquilo que nós chamávamos de um feminismo prático, mais voltado para a ação, sem descurar da reflexão. E esta história das escutas das comunidades, em que as próprias comunidades, pela interação, contribuíram, e de maneira muito significativa, para o encontro de soluções. O tema de hoje é um tema da maior importância. É um tema de importância regional, mas é um tema de importância global, porque realmente estamos confrontados com um mundo onde a quantidade dos deslocados do mundo, daqueles que não estão à vontade e em casa no mundo, infelizmente, crescem todos os dias. E, naturalmente, este tema também parte da busca, a partir da África, das suas próprias soluções. Isso não significa a indiferença dos demais países e a importância da solidariedade, mas significa também o empowerment, não, que eu acho a palavra empoderamento terrível, mas, enfim, o empowerment, não, das pessoas diante dos desafios. E, claro, que as necessidades e a agenda parte daqueles que estão pensando concretamente estes assuntos. Nossa conversa de hoje terá a mediação do Jaime Spitskowski, um jornalista importante, integrante do Gassint da USP, e, pela sua experiência, inclusive, como correspondente internacional, tem também esta facilidade de entender a complexidade do mundo que nos serve. Bom, enfim, é uma honra, é uma satisfação e é um prazer tê-la aqui conosco numa noite que, eu tenho certeza, será fecunda. Olha, eu segui mais ou menos o script, porque, naturalmente, elas mandam em mim, como eu lhe disse, mas não inteiramente, porque eu também aproveitei a oportunidade para compartilhar aquilo que é o nosso diálogo em torno do centro e dos seus desafios. E eu creio também que é muito especial que a gente tenha a Bia aqui conosco, que também, enfim, conhece, por experiência própria e por atuação própria, aquilo que é o desafio de pensar pela própria cabeça. Bom, boa noite a todos, bem-vindos, bem-vinda. Eu prometo ser bem mais obediente que o nosso eminente ministro Celso Laffer. Eu sou Jaime Spitskowski, jornalista, colunista da Folha de São Paulo e mediador deste debate. Agradeço a presença de todos nesse evento realizado pelo Centro Rúthi Cardoso, em parceria com Fronteiras do Pensamento. A política e ativista pelos direitos humanos, Graça Machel, nos fornece a sua contribuição ao falar sobre o tema Território Africano, Conflitos e Migrações. Lembramos que a palestra é transmitida pela página do Centro Rúthi Cardoso no Facebook. Após a conferência, nós vamos ter um pequeno debate. Todos os presentes estão convidados a enviar suas perguntas por escrito. A equipe do Centro fará o recolhimento e nos trará para que a gente possa, portanto, ter um debate com a participação de todos. Graça Machel é uma das mais importantes ativistas globais, ligada a organizações sociais para a manutenção dos direitos de mulheres e crianças. Formada em filologia da língua alemã pela Universidade de Lisboa, atuou como professora e lutou clandestinamente com a Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo. Em 1976, casou-se com Samora Machel e se tornou a primeira dama do país, atuando como ministra da Educação e Cultura no governo moçambicano por nada menos do que 14 anos. Em 1990, foi nomeada pela Organização das Nações Unidas para o estudo do impacto dos conflitos armados na infância. Em reconhecimento a esse trabalho, recebeu em 1995 a medalha Nansen da ONU e, em 1998, casou-se com Nelson Mandela, o primeiro presidente negro da África do Sul. Falecido em 2013, Mandela deixou um legado importante que Graça Machel trabalha até hoje. Graça Machel fundou em 2010 o Graça Machel Trust, uma organização que tem o objetivo de auxiliar mulheres empreendedoras no continente africano. Atualmente, também integra a The Elders, o grupo que reúne grandes líderes globais que trabalham, em conjunto, pela paz e pelos direitos humanos. Convido ao palco a ativista pelos direitos humanos, Graça Machel. Essa sala intimida um pouco, não? Boa noite. Eu agradeço a oportunidade e o privilégio de estar aqui, mais uma vez, na celebração da vida e obra de Ruth, que eu considero uma irmã. Tive o privilégio de estar aqui quando foi exatamente do lançamento do Centro e agora, no programa de celebrações dos 10 anos da sua passagem, aqui estou eu de novo. Faço-o com muita humildade, porque eu creio que poucos de entre nós serão capazes de articular o que significa o legado de Ruth Cardoso, não para este país, mas para a família humana, em vários setores e oportunidades em que ela teve a possibilidade de dar a sua contribuição. Mas eu vou abordar alguns, apenas como introdução àquilo que nós vamos ter como debate. Foi-me pedido para falar especificamente do território africano, mas permitam-me que eu comece por falar do Brasil e eu vou dizer porquê. O fenómeno das migrações é parte de nós, como raça humana. Há onde existir sempre, em alguns momentos, mais forte, menos forte, mas as pessoas têm sempre a necessidade de se movimentar de uns lugares para outros, à procura de oportunidades onde se possam sentir melhor. Mas, por vezes, há situações que o forçam a movimentos grandes de deslocação. Mas o Brasil oferece ao mundo uma experiência que eu considero que é bom revisitar. Este é um país que se fundou na base de imigrantes. Vamos recordar isso. A grande maioria daquilo que hoje é o povo brasileiro, muito lá para trás, veio de algum lado. Quer tenha sido da Europa, quer tenha sido do Japão, quer tenha sido, mas várias movimentações de grupos grandes. E ainda hoje se faz sentir naquilo que é a diversidade da sociedade brasileira, a influência disso. Alguns vão ser de origem alemã, de origem italiana, de origem japonesa, de origem portuguesa, e, naturalmente, com o impacto da escravatura também de origem africana. Por que é que é importante recordar isso? É que muito na história dos povos já houve situações de grandes migrações que não resultaram necessariamente em conflitos, em que houve a possibilidade de integração e houve a possibilidade de harmonizar essas diversidades e naquilo que se transformou, então, em um povo. O Brasil tem a grande vantagem também de ter uma língua comum. Conseguiu adotar o português como a língua de todos. E isso cimentou também, é um dos fatores de uma grande contribuição para uma coesão que conduza à construção de uma nação. E eu creio que quando, agora, nos fins do século XX e princípios do século XXI, a família humana é confrontada com estes fenómenos de movimentações massivas, é útil nós nos referenciarmos àquilo que no passado aconteceu, perguntar, como é que conseguiram? E como é que isso nos pode servir de referência para que nós não olhemos para fenómenos de migração necessariamente como uma ameaça, mas como um enriquecimento que permite sociedades muito mais vibrantes, sociedades na diversidade que fazem aquele, vou dizer, produzem a miscelânea cultural, mas que produz, por isso mesmo, quer dizer, sociedades muito mais vibrantes. E o Brasil é esta referência. Nós temos, neste momento, no mundo, uma emergência de grandes migrações. E, antes de eu falar de África, eu vou falar, por exemplo, de como é que da Europa, Europa, Europa do Leste, houve grandes movimentações de pessoas quando foi da queda do socialismo para a Europa Ocidental. Houve alguma inquietação, mas não foi, não se transformou num fenómeno de grande instabilidade, mas ainda num fenómeno de grandes ansiedades. E eu aqui vou ser muito aberta e, na minha interpretação, eu julgo que, enquanto havia grandes diferenças entre as populações que se moveram do leste da Europa para o Ocidente, porque o fenómeno raça não jogava um papel. Havia diferenças de desenvolvimento, havia diferenças de pessoas que tinham vivido em sistemas completamente diferentes, que eram sistemas de sociedades muito centralizadas, mas a raça não perturbava as pessoas. e houve alguma inquietação à volta de oportunidades de emprego. Mas não foi necessariamente com uma profunda inquietação, como, por exemplo, estamos a verificar nos dias de hoje. Nós temos também alguns grandes movimentos, em particular com a guerra da Síria e de outras zonas do Médio Oriente, movimentações, Afeganistão também será um dos exemplos, que levaram a que aparecessem grandes movimentos de pessoas que foram para a Europa e para os Estados Unidos. Aí a inquietação surgiu com muita força. Por que, na minha opinião? Porque eram pessoas de raças diferentes, que até no vestir se apresentaram de maneira diferente. Portanto, o fenómeno diferença era muito pronunciado nas grandes movimentações que vinham, quer do Afeganistão, quer da Síria, quer de outras zonas que fossem, portanto, quer dizer, lá do Médio Oriente. E começou-se a sentir, na Europa, medo. Começou-se a falar, por exemplo, de invasão e de confronto aos valores, aos valores sociais daquelas consideradas sociedades antigas na Europa. O que é que eu quero dizer aqui? Enquanto a diferença for tão visível, não puder ser camuflada, surgem fenômenos de medo e de rejeição contra o outro. Eu vou chamar o outro, aquele que é diferente. não são os números que assustam, porque, obviamente, não há possibilidade de essas movimentações absorverem as populações europeias. Não são os números, mas é a diferença. E eu queria que nós registássemos isto. Agora, falando do continente africano, a maioria, se não há totalidade, das populações africanas são de pele negra. Logo. E são populações também que têm uma grande mistura do islão. Porque em zonas como a Nigéria, o Senegal, quer dizer, na África Ocidental, e depois que se juntam a populações ali das zonas da Líbia, não é verdade? São populações com uma grande influência islâmica. portanto, são africanos de uma cor diferente, mas também que trazem o estigma do islão. E aqui são dois fenômenos que causam o medo. É a raça e é uma religião diferente. Porque a grande maioria das populações da Europa vão ser cristãs podem ser ortodoxas, podem ser de uma grande variedade, mas são fundamentalmente cristãs. O islão. Mas com o islão também surge o fenômeno do medo contra o terrorismo. Então, é a raça, é a religião, é o medo do terrorismo que levantam os fantasmas de intolerância os fantasmas de rejeição contra o diferente, o outro. Os africanos têm uma grande responsabilidade, e eu quero deixar desde logo isto. O fenômeno das grandes migrações a partir da África são, acima de tudo, a responsabilidade dos africanos. Nós estamos independentes há já cinco, seis décadas, já devíamos ter aprendido a organizar as nossas sociedades e as nossas economias de maneira que nós pudéssemos oferecer oportunidades de bem-estar e de realização dos direitos de qualquer um dos nossos cidadãos. Ora, com o fim do colonialismo, nós adotamos modelos de desenvolvimento que são aqueles que nos foram deixados como legado pelas potências colonizadoras, sem questionar, sem integrar esses modelos ao aquilo que é a nossa maneira de viver, a nossa maneira de estar. Porque, embora tenham sido interrompidas pelo fenómeno de colonização, os africanos têm a sua forma de organização social, têm as suas próprias instituições, incluindo instituições, quer dizer, de estados, que não eram um estado unitário, mas eram vários estados, várias nações dentro de um mesmo espaço, e que deviam ter sido reconhecidos e valorizados integrados na construção dos modelos de desenvolvimento, de maneira que todas as comunidades africanas se sentissem parte de um processo de transformação, incluindo transformação política, e que também tivesse, constituísse um pacote de transformações políticas, transformações económicas e transformações sociais. Ora, o que nós fizemos foi adotar sistemas políticos que são dos franceses, dos ingleses, dos portugueses, e modelos de desenvolvimento que nos foram deixados também por essa herança colonial, e nunca tivemos também uma agenda clara de transformação das nossas próprias sociedades. Resultado, os sistemas políticos que nós temos têm muito pouco a ver com a maneira de ser e de estar de organização das nossas próprias sociedades. As elites, sim, adotaram aquilo que o sistema, sei lá, quer dizer, britânico, românico, etc., mas a grande maioria dos nossos povos tem muito pouco a ver com isso. Porque também adotamos modelos de desenvolvimento que não foram fruto de uma reflexão profunda e de integração da nossa própria maneira de ser e de nos organizarmos. Esses modelos talvez comuniquem e tenham alguma relação com aquilo que se chama globalização hoje, mas tem muito pouco a ver com as pessoas das aldeias nos vários cantos dos nossos próprios países. Então, nós assistimos a um desfazamento quer político, quer econômico, quer dizer, que é dirigido por elites cujas populações, na sua grande maioria, não são parte. Ora bem, quando surgem então exigências de participação nos modelos políticos e econômicos que não são satisfeitos, então, nós temos aquilo que hoje está a acontecer como, não é verdade, a incapacidade de resposta dos Estados africanos e que com os fenômenos da televisão, da comunicação social, incluindo, quer dizer, do social media, a grande maioria dos jovens vêm no momento exato em que são a acontecer as coisas na Europa, nos Estados Unidos ou aqui, eles conseguem ver que existem oportunidades diferentes daquelas que eu tenho aqui no meu país, no Senegal, na Etiópia, onde quer que seja, então, eu vou procurar essas oportunidades e eu vou me organizar, vou sair, então, começam, saem em pequenos grupos, uma palavra passa para o outro, então, começam a tornar-se grandes, grandes movimentos, são aqueles que estão à procura de oportunidades, mas há também, por causa dessa incapacidade de resposta dos nossos Estados, situações em que há um conflito armado mesmo, aberto, então, são os casos de Sudão, por exemplo, são os casos que nós temos como, sei lá, posso usar o exemplo da Centro-Africana, a Somália, vários pontos de conflito armado no continente que se tornaram, quer dizer, em motores de movimentações massivas, esse é um segundo grupo, mas agora surge o outro, que é o impacto do climate change, como é que nós chamamos, das mudanças climáticas, das mudanças climáticas, por exemplo, calcula-se que entre Nigéria, Somália, norte de, 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 o Sudão, quer dizer, do Sul, e norte de, de Uganda, cerca de 20 milhões de pessoas, quer dizer, estão ameaçadas do impacto de mudanças climáticas, e essas pessoas vão querer ir para algum sítio, porque não há água, quer dizer, os rios estão a secar, a agricultura está a ficar seriamente afetada, mesmo aquelas comunidades que eram produtoras, não é, de gado, etc., agora tem grandes dificuldades de manter grandes manadas, como é que vão sobreviver? Movimentam-se, portanto, nós temos três grandes fenômenos, quer dizer, de movimentação em África, algum é procura de oportunidades, outro é por causa de conflitos armados, outro é o impacto das mudanças climáticas, essas coisas vão, irão desaparecer de um momento para o outro? Não, não vão, mas eu digo a responsabilidade número um é dos africanos eles próprios, porque não conseguiram estabelecer os sistemas que pudessem dar satisfação às necessidades mais básicas dos seus próprios povos. Agora, a imagem que nos é dada é de que as pessoas estão na Líbia, como é que vão atravessar, quer dizer, para chegar à Europa? Como é que a Europa responde? A Europa responde não, da melhor maneira possível, é verdade, mas é preciso colocar a ínfase da solução do problema nos dois lados. Enquanto for exigida uma melhor recepção e integração dos imigrantes, é preciso também resolver o problema da fonte, de onde eles estão a vir. E isto não parece haver uma resposta muito clara. Agora, vocês também têm esse problema aqui, não é? De uma maneira talvez não tão grave, mas quando o Haiti foi afetado, quer dizer, pelas calamidades que teve, começou a entrar aqui um grupo de haitianos e esses são como eu, não é verdade? Quer dizer, não é só a pele, não é? E também são níveis de desenvolvimento e formas culturais completamente diferentes. E algumas comunidades brasileiras começaram a dizer, nós temos também os nossos próprios problemas, nós também temos as nossas próprias desigualdades, que são, quer dizer, questões fundamentais. como é que nós agora vamos absorver, não é? Gente do Haiti. Começaram a entrar aqui, não em grandes grupos, mas alguns que vêm precisamente da Síria. E essas com burcas, com uma indumentária completamente diferente daquela que eu conheci daqui, então, isto por cima de gravíssimos problemas de desigualdades sociais aqui, mais uma vez, não são os números, é o diferente que vai competir com os melhores de brasileiros que estão marginalizados em termos de benefícios econômicos e que, portanto, gera essa inquietação. Eu vou terminar, quer dizer, quer dizer o seguinte, nós estamos aqui nessa casa que tem como patrona uma pessoa que nos deixou uma grande, muito grande herança e que vou relacionar com a África de onde eu venho. Ruth Cardoso, deixou na marca da sociedade brasileira um fundamental princípio que foi de solidariedade. A solidariedade. Todos os programas que ela criou foram baseados na solidariedade. A Ruth foi capaz de abalar, inclusive, as diferenças de classe, abalar o sistema, quer dizer, de organização do Estado, movendo o exército para poder transportar materiais para a fabricação solidária para aqui e para ali. Quer dizer, tirar da zona de conforto em que as instituições estavam fechadas para se abrirem e abraçarem a grande maioria da sociedade brasileira. Solidariedade. nós, em África, um dos princípios basilares da nossa organização é a solidariedade também. Nós não temos na nossa filosofia de entendimento das relações humanas, nós não temos o eu. Nós dizemos nós. Nós temos o sentido de organização de família nuclear que nunca é nuclear. É sempre uma família como nós chamamos uma família alargada. Mas mais do que família alargada, todas as pessoas da minha aldeia se são mais velhas do que eu ou vão ser minha avó ou vão ser meu pai e minha mãe. E todos eles olham para mim como filha. E eu vejo todos eles quer dizer como pais, como mães, como avós. É assim como nós vivemos o sentido de solidariedade. O outro aspecto fundamental da filosofia de vida da ruta é a partilha. Partilha. Movimentou aqui grandes empresas para que elas pudessem partilhar os recursos que tinham. Não era só uma questão de dinheiro. Era também capacidade de organização, capacidade de gestão. Era, sei lá, quer dizer, misturou, criou pontes. Ela criou pontes entre a sociedade brasileira na base de solidariedade e partilha. Esses são os princípios basilares de organização da nossa sociedade. africana. E depois dizemos, ora bem, isso aqui, mas como é que é que se realizam os direitos humanos? Nós, talvez, se for falar, quer dizer, com algumas pessoas nas minhas aldeias, não vão articular a complexidade dos instrumentos internacionais que nós temos como as leis, quer dizer, como todo o sistema dos direitos humanos. nem mesmo dos direitos humanitários. Não, não têm, não articulam dessa maneira. Mas eles sabem, enquanto passar por aqui, uma pessoa que tem fome, eu vou partilhar, eu vou lhe dar beber. Enquanto passar por aqui, uma pessoa que vai para muito longe, que não poderá chegar a tempo, eu vou lhe dar abrigo. Enquanto eu tiver um pouco mais do que aquelas pessoas que estão ao meu lado, eu vou partilhar. é uma maneira de vida, mas que se baseia fundamentalmente, um, no reconhecimento de que qualquer ser humano tem dignidade. Portanto, nós lá não vamos articular como direitos humanos, vamos articular como dignidade humana. E a questão de dignidade humana transportada para aqui, sejam eles imigrantes de Síria ou do Afeganistão, sejam eles imigrantes de Haiti, sejam eles imigrantes africanos, como já tiveram aqui, também, quer dizer, a escravatura. O principal e fundamental elemento que nos une a todos nós é a dignidade humana. não importa qual o nível de desenvolvimento dessa pessoa, tem em si a dignidade de ser um ser humano. E este é o principal valor em que nós nos devemos fundamentar na interpretação das inquietações, dos medos, dos fantasmas, das rejeições que nós sentimos existirem em várias sociedades no mundo em relação ao outro. é preciso reconhecer, valorizar, respeitar a dignidade de cada um. Nós, em África, temos também uma maneira de dizer que corresponde a todos, todos, absolutamente todos, os elementos linguísticos das línguas africanas, aquilo que nós dizemos unto. E quando ouvem falar de ubuntu, vem de unto. Unto é pessoa. então, para nós, a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, é o elemento fundamental de identidade entre nós, em que acrescentamos a solidariedade e a partilha. Eu queria deixar, portanto, a reflexão que se irá seguir com a conversa que nós temos aqui, e dizer, imigração, por todas as razões que nós possamos encontrar, é parte da vida humana. Não vai parar de existir. Nós temos, sim, que revisitar aquilo que em cada um de nós nos faz reconhecer no outro a igualdade da dignidade humana, que eu tenho a dignidade, ele tem a dignidade. Reconhecendo isso, os medos vão deixar de nos separar. Há uma coisa que eu gostaria de dizer para terminar. É o seguinte, nós pertencemos a uma civilização humana, eu queria falar das civilizações, mas não tenho tempo, mas nós pertencemos a uma civilização humana que atingiu um altíssimo grau de sofisticação na elaboração e interpretação daquilo que devem ser as relações entre os homens, são os direitos humanos, entre as pessoas, mesmo quando há situações de conflito, é o direito humanitário, mas de gerir as relações entre as pessoas, gerir as relações entre estados, de gerir relações entre instituições. Mas no essencial, quando confrontados com uma diversidade ou com a diferença, nós nos recolhemos aos aspectos mais primitivos, se assim posso dizer, de reação perante o outro. O que eu quero dizer é que existe um desfazamento entre essa sofisticação dos instrumentos que nós temos e as nossas reações pessoais, humanas. Um dos exemplos disso, desse desfazamento, é, por exemplo, o medo que se tem numa relação de parceiros. Por que nós temos os índices elevadíssimos, elevadíssimos de gender violence, de violência doméstica, de violência contra as mulheres em particular, mas também existe violência contra os homens. Mas, de uma maneira geral, violência nas relações humanas. Repare-se, é no fórum do privado, é no fórum do privado onde existe a maior confrontação e o maior medo que leva à morte. Não é nas estradas, se comparar, é verdade que há crime que se pratica nas estradas, no fórum público, mas os crimes no fórum privado, entre pessoas que já se olharam e disseram eu te amo, são de proporções extraordinariamente elevadas. Medo de nos relacionarmos com a diferença e pensar-se que, porque um é uma mulher, outro é um homem, só porque são diferentes, não são iguais, são diferentes de gênero sim, mas a dignidade humana de cada um deles é exatamente a mesma, exatamente a mesma, mas nós estamos a falhar precisamente nesses aspectos, independentemente da sofisticação daquilo que nós podemos dizer como leis que nos orientam. Eu penso que é preciso a família humana se revisitar nesse contexto. O que é que está a acontecer connosco? O que é que está a acontecer connosco no fórum das relações humanas, quer seja no privado, quer seja neste caso, através das migrações em que nós somos confrontados a ter relação com pessoas que aparentemente são diferentes de nós, mas que na essência são exatamente iguais a nós. Muito obrigada. E eu queria começar perguntando para a senhora e também já lembrando ao público a possibilidade de fazer perguntas. A senhora publicou um texto no jornal The Guardian em julho que me impressionou, a senhora alertava para os riscos da onda nacionalista que o mundo vive. Eu diria que quase que de maneira profética eu lendo aquele texto me lembrei dos episódios recentes nos Estados Unidos. da América. Para depois nós voltarmos a algumas questões que a senhora muito bem levantou. O que nós, sociedade civil global, podemos e devemos fazer para enfrentar essa onda nacionalista que se verifica sobretudo em países do hemisfério norte, nomeadamente Estados Unidos e Europa? Essa não é uma pergunta fácil de responder. Eu creio que existem forças vivas da sociedade organizadas com experiência de análise, de reflexão, de trazer racionalidade, se assim posso dizer, de trazer racionalidade no confrontar de desafios que às vezes as autoridades públicas não têm a serenidade de olhar. Existe. nós estamos perante este ressurgir de isolacionismo, de populismo, de recurso aos aspectos mais, vou dizer, mais instintivas apenas, que não são racionalizadas, recurso a elas para se ganhar um espaço político. Não é para usar isso como uma afirmação de uma agenda que responda às necessidades de todos. É um expediente político, em qualquer um dos casos que isso esteja a ser usado. Então, a sua pergunta, o que as organizações da sociedade civil devem fazer? Primeiro, devem unir-se. Porque, enquanto estivermos fragmentados, a nossa voz, mesmo que seja uma voz de razão, é fraca. Então, unindo-nos, nós fazemos um movimento, um movimento forte, que recorde as nossas consciências, as consciências da grande maioria. Quem nós somos, não é verdade? Como é que chegamos onde nós estamos? E o que é que esses que estão a recorrer a esses sentimentos instintivos por um expediente político, o que é que eles pretendem? Porque há muito, 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 quer dizer, de bom nas pessoas. Mas, neste momento, eu penso que aquilo que está a povoar, não é verdade? O discurso, agora vou falar da imprensa também, com todo o respeito, mas, em vez de se reproduzir isso, nós temos que reproduzir mais as mensagens dessa racionalidade que eu estou a dizer, dos grandes avanços que a família humana já fez, dos grandes valores de solidariedade e de partilha que nos caracterizam, de maneira a equilibrarmos aquilo que povoa, não é verdade, as mentes das pessoas, aquilo que conduz os raciocínios, inclusive, das camadas mais jovens, que poderão não ter a experiência de que eu estava a falar aqui, por exemplo, de onde é que o Brasil veio, não é? Jovens que estejam nos seus 20 anos, será que eles agora pensam de que essa sociedade foi baseada de facto em migrantes? Já não pensam, porque é o dado comum, já não olham uns para os outros com essas diferenças, mas é preciso dizer que se chegou aqui e porque se chegou aqui é possível, esta harmonia social que nós temos foi construída e nós nunca devemos pôr em causa, não devemos permitir que ela seja questionada, pelo contrário, é a força da razão para nos levar para níveis superiores. Mas, em resumo, eu quero dizer, organizações da sociedade civil, mesmo as mais classidas, estão fragmentadas neste momento, a voz não é muito forte e, portanto, o equilíbrio entre aquilo que se diz e aquilo que se ouve entre estas mensagens do isolacionismo e etc. e populismo parecem ser mais fortes, mas se olhar para os números não são, nós somos muito mais, nós somos muito mais fortes e temos que nos organizar, temos que nos levantar como um movimento, ninguém faz a diferença sozinho, só podemos fazer uma grande diferença, eu acredito fortemente em movimentos, então são esses movimentos que têm que se levantar. Um dos aspectos da sua fala que mais me impactou, entre vários, é quando a senhora enfatizou o papel do privado do ponto de vista da sua influência em termos de violência, xenofobia e intolerância. Nessa questão me vem à mente o tema da educação. Qual é o papel da educação nesse enfrentamento e o que tem sido feito e o que pode ser feito nessa área? Lembrando, todo o papel de Ruth Cardoso nessa área que foi absolutamente indelével e tão importante. Eu direi que a educação, entre muitas outras coisas, não é apenas para transmitir conhecimento científico, é o espaço privilegiado de moldar e desenvolver valores. E devemos perguntar se nos nossos sistemas de educação hoje, estamos mesmo a contribuir para desenvolver esses valores de dignidade humana, de respeito pelo outro, de reconhecer no outro aquilo que me enriquece a mim. Eu creio que nas últimas décadas, nomeadamente nessa grande onda da globalização, houve um fenómeno que a mim sempre me preocupou, foi a coisificação da pessoa humana. Nós passamos a ser mercados, lembram-se, as pessoas que planificavam e diziam, eu vou fazer negócio aqui e ali, porque o mercado na África, por exemplo, é um mercado de um bilhão, quase um bilhão de pessoas. Não, nós não somos um bilhão de mercado, nós somos um bilhão de pessoas e parece uma coisa muito simples. Olhar-se para o Brasil, por exemplo, e dizer que o Brasil é um mercado de não sei quantos, 200, 800 milhões de pessoas. Não, o Brasil é uma sociedade de milhões e milhões de pessoas humanas e porque são pessoas humanas há valores que eles representam, não é por aquilo que eles podem comprar, não é aquilo que os coisifica. Então, eu penso que o problema do sistema de educação é preciso que contribua para descoisificar as pessoas, humanizar mais nós como pessoas humanas. Então, nós vamos construir as pontes de solidariedade e de partilha que a Ruth com a sua prática, mais do que aquilo que ela disse, é verdade, mas com a sua prática. Quando ela mexeu com toda a sociedade brasileira, para que pessoas que têm mais pudessem pensar nos que não têm, mas mais do que isso, que mesmo as pessoas que têm menos têm valores, quer dizer, que enriquecem aqueles que possam ter mais. foi o grande, o grande contributo dela. Então, eu penso que é necessário nós chamarmos a educação para cultivar mais esses valores, esses valores. Como fazer essa transição para que esses valores de Ubuntu, esses valores que a senhora bem descreveu na sua fala, ultrapassem os limites da vida cotidiana e cheguem à vida do Estado, dos Estados africanos? Eu creio, sinceramente, que nós precisamos de nos reestruturar, aceitar que esses valores que são as nossas formas organizativas, são um contributo muito grande para sociedades mais humanas, para a sociedade mais de equidade. Então, é preciso nos reestruturarmos, é só reconhecer e trazer as pessoas a terem uma voz, por exemplo, na reorganização do Estado. Eu vou tentar dar um exemplo. Se vocês já viram um parlamento africano, onde vê que a grande maioria dos Estados parlamentares são homens, a grande maioria desses parlamentares são idades acima dos 50, a grande maioria, e quando apanhas alguns de 40, 45, são considerados novos, 40, 45. Ora bem, as sociedades africanas, a grande maioria das populações africanas estão entre os 18 e os 35 anos. 18 e 35 anos. Alguns países chega a ser 65, 70% da população está nessas faixas etárias, mas essas faixas etárias não têm uma voz nas instituições do Estado. Não estou a falar só do parlamento, do governo, mas não têm espaços em que eles possam contribuir para shape, para formular, não é verdade, as formas organizativas do Estado, as políticas que o Estado adota e as formas como essas políticas devem ser implementadas. Como é que um homem de 60 anos há de compreender hoje as necessidades fundamentais de um jovem de 20, 25 anos? É uma coisa prática, quer dizer, não é preciso ser muito sofisticado para perceber isso. A sociedade mudou muito. alguns de vocês aqui que têm filhos nessas idades dos 20, etc, já percebem como sempre nos nossos 40, 50 anos estão distanciados dos vossos filhos. Eles movem-se e transformam-se de uma forma muito rápida. Muito menos uma pessoa de 70 anos como eu. E, portanto, nós temos sociedades, como estava a dizer, os valores da sociedade, quer dizer, da solidariedade, mas também as aspirações da grande maioria das nossas populações não estão refletidas naquilo que são esses estados. O que é uma pergunta que nós devemos fazer? Eu sou, sem ser anarquista, sem ser anarquista, mas sou grande apologista de facto de que, um, redes de mulheres, movimentos de mulheres, dois, movimentos de jovens, eles próprios é que têm que, porque essa coisa de acesso aos lugares onde as questões são decididas, não lhes vai ser oferecido. eles têm que conquistar e para conquistar têm que estar organizados em movimentos e neste momento exato, não é verdade, eu estou entre as pessoas que estamos a trabalhar para promover movimentos de mulheres e movimentos de jovens, que é para eles transformarem o Estado que nós temos e eles desenharem, influenciarem o desenho das políticas que vão governar as suas vidas e as vidas dos seus filhos. Não há outra maneira, tem que se mudar. Aproveitando o gancho, a Amanda Carneiro pergunta o seguinte, como a senhora que participou da luta de libertação compreende o legado das políticas da frelimo para as mulheres, a senhora poderia fazer um breve balanço das conquistas e desafios para a participação política feminina? E se a senhora puder lançar um olhar sobre a África em geral? Lembrando que um país como a Libéria já tem há 12 anos uma mulher à frente do país. como fruto das políticas que resultaram da participação das mulheres nas lutas de libertação nacional, hão de verificar que os parlamentos com maior representação das mulheres são aqueles cujos partidos foram exatamente movimentos de libertação. Não é por acaso. tirando o Ruanda que é um caso excepcional em todo o mundo mas também que foi uma forma extremamente inteligente de reconhecer aquilo que foi resultado de uma grande tragédia e reconhecer que as mulheres são uma grande força e por isso eles hoje têm a maior representação de mulheres quer nos setores públicos no setor privado é no Ruanda em todo o mundo tem mais de 63% de parlamentares no governo nós se olhar quer dizer é o ANC é a Fralimo é o o MPLA talvez um bocadinho menos mas mesmo lá a Namíbia o SWAPO somos dos países que têm uma representação muito elevada de mulheres é fruto dessa participação não quer dizer que nós estejamos a participar da forma mais eficaz o nosso dilema é que nós temos números mas não temos muita qualidade ok portanto é preciso estar no parlamento mas é preciso ter qualidade de influenciar seriamente que os assuntos de cuidado os assuntos quer dizer de gestão da coisa pública mesmo de como o poder é gerido para ser um poder servidor e não um poder que oprima as mulheres têm que jogar um papel muito grande quando estão lá dentro então neste momento a minha preocupação central é que a qualidade da presença das mulheres nesses parlamentos não é aquela que eu gostaria de ver mas em números fruto da libertação nacional é por isso que nós temos números elevados acima de 40% O Fernando Almeida pergunta a senhora o seguinte ele observa aqui na pergunta que nasceu em Angola a senhora Graça Machel que reside em Moçambique África do Sul como vê nesses dois países as seguintes questões então vamos enumerá-las fome número dois democracia e três corrupção corrupção a senhora vai começar pelo final primeiro fome África do Sul tem uma situação que é inexplicável é a economia mais desenvolvida do continente africano e tem efetivamente inclusive políticas sociais de atender aqueles que não têm emprego etc etc mas África do Sul tem acima de dois milhões de pessoas que todos os dias vão para a cama sem comer sem ter comida fome e porquê é um problema de distribuição de recursos simplesmente não é porque África do Sul não produz comida para todos tem comida suficiente para todos mas não está distribuída de uma forma equitativa não chega lá é o tal problema das políticas não é verdade o mesmo se poderia dizer falou de África do Sul e Moçambique ou falou de Angola Moçambique também nós não somos uma economia tão desenvolvida como a sul-africana mas somos abençoados de ter um país com um grande potencial agrícola e nós temos por exemplo estamos na costa não é verdade todos os grandes rios quer dizer que vem do interior da África vão desaguar na costa portanto nós temos possibilidade de conservar e gerir a água de maneira que nós possamos produzir todo o ano todo o ano e não há razão nenhuma para nós termos pessoas que passam fome em Moçambique é aquilo que eu estava a falar dos modelos de desenvolvimento aplicam-se muito claramente em relação a Moçambique a questão da fome é um problema de políticas é um problema de redistribuição de recursos e disse outra coisa a seguir a fome foi antes de eu chegar democracia democracia eu acho que eu respondi essa pergunta quando eu disse que nós tínhamos uma pouca representação das mulheres que em muitos casos são 50% da população e tínhamos muito pouca representatividade dos jovens é precisamente porque a chamada democracia que nós temos talvez seja muito mais formal do que eficaz em termos de ter espaços em que a voz e a influência da voz porque não é só ter voz mas a influência dessa voz possa de facto quer dizer reformular as instituições do Estado como se pode dizer e fazer delas instituições servidoras portanto este problema de como é que as instituições funcionam para mim é um gravíssimo problema e é por isso que nós temos portanto os problemas de não participação e aquilo que diriam os ingleses diriam que dizer governance nós chamamos governança eu gosto dos brasileiros são muito bons em termos de inventar palavras mesmo o empoderamento são vocês que inventaram para nós adotamos com uma certa relutância sim professor tem razão eu também não gosto de empoderamento mas enfim mas saiu daqui não é e assim nós adotamos anyway era para dizer que eu penso ter respondido ao problema quer dizer o que são as instituições de exercício do poder corrupção é realmente um cancro para nós e que vai não só para vocês é um cancro para nós existem tentativas ainda muito frágeis não é de confrontar isso mas eu vou falar por exemplo de Moçambique uma coisa interessante ouviram falar do escândalo das dívidas não das grandes dívidas que a anterior administração dirigida por Armando Guibusa fez contraiu dívidas monumentais para a economia de Moçambique quer dizer mais de 2 bilhões de dólares é uma coisa são dívidas que ninguém sabia foram contraídas no segredo dos deuses quem começou a levantar o alerta sobre as dívidas foram organizações de sociedade civil foram organizações de sociedade civil frágeis que são nós neste momento estamos a trabalhar como organizações de sociedade civil estamos a trabalhar com redes internacionais para nos ajudar não só a identificar onde esses dinheiros foram mas usando as redes que alguns de vocês terão ouvido nos anos 80 90 houve aquele movimento de perdão da dívida do IPEC então nós temos redes continentais temos redes internacionais que trabalharam nisso neste momento estamos a reativar essas redes é dessa maneira que se chegou ao ponto por exemplo de dizer a Credit Suisse um banco chamam VB qualquer coisa VBC acho eu que é um banco russo que são aqueles que intermediaram essas dívidas monumentais dizer nós moçambicanos não vamos pagar eles é que devem pagar eles que resolvam problemas com credores não quer dizer que vamos resolver se vamos conseguir mas estamos a apontar o dedo não é verdade não só naqueles moçambicanos que engendraram essa 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 dívida mas também os bancos que facilitaram quer dizer essas transações sem fazer o due diligence que podia fazer portanto o que eu quero dizer estamos a tentar não somos ainda suficientemente fortes às vezes não temos a capacidade técnica de ir muito a fundo para cavar os assuntos e apresentar os argumentos como deve ser mas existe já movimentos de sociedade civil que estão a lutar com esta coisa da corrupção o nosso ponto mais fraco em Moçambique é o sistema judiciário que é fraco porque identificam-se os problemas mas o judiciário tem que julgar tem que responsabilizar e esse é um ponto fraco neste momento eu diria entre os dois entre organizações de sociedade civil e o judiciário se calhar aquilo que precisa de ser imediatamente reforçado é judiciário as organizações de sociedade civil também portanto sim houve também um grande esforço posso dizer de reconhecer o governo está a trabalhar para tentar limpar o aparelho de Estado e mais e mais agora tem havido casos de funcionários que não só são responsabilizados até são expulsos do aparelho de Estado por causa de abuso do bem comum não é? mas não é suficiente está muito longe de ser de atingir a magnitude do problema num sentido eu vou dizer que a entrada dos chineses em África é positiva em dois aspectos depois vou falar dos negativos mas estou a começar pelos positivos é que trouxe uma alternativa de financiamento para os Estados africanos que o Ocidente os tradicionais não é verdade investidores europeus e americanos nunca quiseram responder com a seriedade que os Estados africanos precisavam é a questão por exemplo das infraestruturas esses os americanos não nos colonizaram mas os europeus sim não faz sentido que eles tenham ficado nos nossos países 500 300 anos e que tenham saído de nós não temos países que nem estradas têm estradas não temos estradas não temos linhas férreas não temos quer dizer linhas de telecomunicações etc etc estiveram lá 300 anos depois mas nós sempre ficamos com a ideia de que só o Ocidente é que era o nosso parceiro de cooperação quando os chineses chegam e dizem e perguntam mas o que é que tu queres ah não mas eu quero estradas ah então eu vou construir estradas o problema não é eles estarem lá estarem a oferecer a alternativa que eles estão a oferecer o problema negativo que eu estou a querer trazer agora é um a forma como esses contratos são negociados não é a mais transparente e porque não é transparente às vezes nós pagamos uma estrada que havia de custar 200 milhões de dólares pagamos 300 e portanto há de haver 100 milhões de dólares que estão nos bolsos de alguém e porque eles os chineses dizem que não são muito preocupados com esses assuntos de transparência e não são preocupados com esses assuntos de direitos humanos então é verdade que em alguns casos deixam estradas é verdade que em alguns casos deixam por exemplo quer dizer algum esforço quer dizer de fazer com que haja comunicação entre os nossos países mas o custo real é esse o ponto que eu quero dizer o custo real dessas infraestruturas é é muito 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 superior quer dizer o custo real não é aquilo que nós estamos a pagar nós estamos a pagar muito mais do que aquilo que na realidade está a ficar nas nossas esse é o primeiro problema com eles o segundo também é de que eles não abrem mão quer dizer a formação técnica dos africanos quem dirige esses empreendimentos são empresas chinesas e são eles que fazem nós não precisamos de alguém que venha fazer trabalho para nós nós precisamos de alguém que venha fazer trabalho conosco conosco não para nós e não só que formem as nossas camadas jovens para serem elas quer dizer a dirigir não é verdade esses esses grandes empreendimentos portanto o ocidente está muito alarmado agora e eu penso que esse esse alarme é bom é bom é bom nesse sentido de que eu penso que nós quem se reparou bem uma grande maioria quer dizer dos países europeus agora discutem comércio conosco e discutem quer dizer parceria de desenvolvimento não é ajuda já não é ajuda e essa é uma aproximação importante nós andávamos durante todos esses 50 anos a receber ajuda dá aqui um bocadinho dá aqui um bocadinho ali etc e ajuda vinha sempre em termos de quem decide o que é melhor eram eles não éramos nós e dois nunca vem em quantidade daquilo que nós precisamos para as grandes transformações que os nossos países precisam agora que vem se eu não estiver lá o chinês vai fazer a linguagem mudou não é verdade a linguagem mudou é comércio não é é investimento já não é ajuda dois mas eu creio que o passo seguinte não é verdade vai ser de ouvir mais é de perguntar a um governo africano quais são as suas prioridades tu queres que eu faça uma linha férrea então vamos lá discutir como fazer uma linha férrea o que não fizeram em 300 anos agora vão fazer porque os chineses já apareceram a dizer que podem construir linhas férias então eles também vão querer construir linhas férias é nesse sentido que eu quero dizer que é positivo é porque contribui para a mudança da atitude não é vocês aqui o Brasil na administração do Lula eu sei que alguns não gostam dele é verdade mas nós lá lá em África a abertura do Brasil para a África foi feita essencialmente quer dizer no governo de Lula é quando nós tivemos essas empresas todas as grandes empresas Obrebrecht Camargo Correia essas coisas a entrarem nós não conhecíamos essas empresas existiam são grandes empresas brasileiras com uma grande capacidade técnica não estavam lá ele pegou pela mão quando ele veio com a ideia de África e veio com a ideia dos BRICS não é verdade? então ele pode ter feito muitos outros problemas isso é problema dos brasileiros eu estou a falar dos problemas dos africanos está bem? eu estou a falar dos africanos nos africanos ele levou abriu o Brasil para a África isso para nós é muito positivo parceiros de desenvolvimento estão a mudar de ajuda para desenvolvimento investimento e comércio incluindo os nossos grandes amigos irmãos que vocês são cooperação sul-sul agora olham para a África perdão com a parceria que deve ser de facto quer dizer de mútuo proveito vamos aproveitar isso vamos aproveitar isso desde que a gente controla esse fenômeno da corrupção as coisas podem funcionar e podem funcionar com a grande vantagem no nosso caso falam a mesma língua tem os mesmos quer dizer eu aqui nesse país eu sou moçambicana é verdade mas eu poderia estar em qualquer sítio do Brasil eu estou em casa e é isso que deve ajudar muito quer dizer nas nossas relações também nas relações de instituições mas as relações de Estado também vocês tem um grande potencial técnico aqui tecnológico transfiram para a África porque nós precisamos e um tema que tangencia esse aspecto ou que você levantou que é a questão da imagem da África eu como jornalista faço uma autocrítica as notícias negativas da África são mais frequentes em grande escala do que as positivas em 2011 a revista Economist publicou uma capa sob o título Africa Rising há histórias de sucesso incríveis na África a economia de costa do Marfim a estabilidade política do Senegal o que você pode contar para nós dessas histórias positivas e de como mudar essa questão da imagem e do fluxo de notícias da África seria muito difícil encontrar os melhores exemplos neste momento os melhores exemplos de coisas extremamente positivas que estão a acontecer no nosso continente mas eu diria o seguinte a informação quer dizer a comunicação social a comunicação social em muitos casos é está muito mais virada para aquilo que vende que dá para os jornais a televisão ser vista a televisão os jornais serem comprados as boas notícias não vendem ou vendem pouco e é por isso se tu disseres oh há milhares de africanos que estão a morrer nas águas do Mediterrâneo as pessoas pegam naquilo e leem mas se tu quisesses dizer por exemplo de que uma boa parte das instituições de ensino superior em África agora tem mais presença de meninas do que de rapazes essa notícia vocês não têm aqui eu só dar um exemplo eu só dar um exemplo se tu disseres que há um a centro-africana estão estão com a guerra que eles têm etc etc vai ficar um dia ou dois dias a falar-se de centro-africana não quer dizer que não seja verdade mas é um país entre 54 países da África há de haver neste momento quer dizer centro-africana o Sudão etc etc que tem guerra mas há mais de 50 países em África que estão em paz mas nós a imagem que há é de que África estão-se a comer uns aos outros em África estão a morrer de fome em África etc etc mas nós somos 50 países o que estava a dizer é precisamente do Senegal é um outro exemplo por exemplo de uma grande participação de mulheres nas instituições públicas que talvez não saibam aqui agora a pergunta que me faz o que é que vocês podem fazer investiguem melhor por amor de Deus é só terem olhos de ver e procurar não só quer dizer aquilo que é sensacionalismo mas olhar para os aspectos de desenvolvimento que levam uma grande maturação a virem a superfície mas que são essas que correspondem à transformação social que se está a efetuar no nosso continente por exemplo o facto de que hoje naquilo que vocês chamam porque usam muito a linguagem dos Estados Unidos Startups em certos países africanos a maioria dos Startups é feita por jovens mulheres e era bom contar essas histórias mas não 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 portanto as grandes histórias da África não é aquilo que se vê à primeira vista é preciso ter um olhar muito mais atento um olhar muito mais profundo porque é verdade que temos grandes grandes desafios mas há uma transformação profunda que está a nível da sociedade das economias eu já disse que não a nível da sociedade que estão a acontecer por exemplo eu vou perguntar quem é que sabe aqui de que há uma coisa talvez de uma semana menos de uma semana sim ou há menos de uma semana o tribunal do Quênia anulou as eleições presidenciais há de haver algumas poucas pessoas que sabem mas o Brasil não fez parangonas para nós aquilo é extremamente importante é extremamente importante é a primeira vez no continente que depois de ter feito uma grande ginástica de eleições um tribunal quer dizer primeiro a oposição em vez de ir à pancada não é a oposição foi ao tribunal com argumentos muito bem fundamentados e o tribunal analisou e disse essas eleições tem que ser anuladas e fazer outras eleições o governo de Quênia está furioso furioso de tal maneira que eles estão a dizer devemos nos mostrar se vocês ouvirem dizer daqui a alguns meses aquele aquele conjunto de juízes foram obrigados a uma reforma compulsiva não sejam admirados mas a mensagem ficou um tribunal africano com independência suficiente para dizer a um governo no poder de que você manipulou eleições e portanto as eleições não são válidas e isso apontando precisamente para o chefe de estado para nós isso é uma grande vitória são essas coisas boas que vão acontecer nós também temos independência do judiciário batam palmas graças graças infelizmente o nosso tempo está se esgotando também por mim eu ficava aqui mas eu disse no início que eu seria bem obediente então e eu queria concluir com uma pergunta há várias perguntas muito interessantes do público desde já peço desculpas por não conseguir fazer todas e essa pergunta remete ao tema inicial da palestra a pessoa não assinou mas ela coloca o seguinte gostaria de saber de graça quais são os problemas e dificuldades enfrentados em particular pelas mulheres em tempos de conflitos e migrações eu fiz a pergunta para a gente ter mais umas duas horas tem toda a razão tem toda a razão olha em tempos de conflito ou em tempos de movimentações massivas como das migrações são de facto as mulheres que carregam o maior peso desses impactos primeiro elas são na realidade a garantia da estabilidade da família e as mulheres é que não só em termos de produção de alimentos mas também o pouco que têm são eles que asseguram quer dizer as crianças vão para a escola asseguram que quando alguém está doente é tratado etc no momento aquilo em que há uma situação de conflito etc ela perde o poder não é de manter a sua família a sua comunidade coesa e esse é o pior castigo que você pode aplicar a uma mulher africana dois quando nós temos que movimentar-nos não é verdade quer dizer em grandes números comparem lá estamos aqui sentados juntos não é o seu passo e o meu são iguais temos que andar 500 quilómetros está a ver não é a sua força e elas sempre têm que andar com a criança às costas porque não pode com criança às costas com um pouco dos haveres que têm etc etc quer dizer são sujeitas a uma tripla questão de sobrecarga de responsabilidade social mais do que aquilo que eles tinham portanto na sua própria família doenças não é verdade e depois acrescem também o facto de que quando há essas movimentações e conflitos etc os casos de abuso sexual das mulheres e das meninas aumentam tremendamente portanto eu penso que a pior coisa que acontece às mulheres é perderem o poder de controle de si próprias o poder de controle e de liderança das suas famílias o que acontece e depois em tudo mais aquilo que vocês ouvem dizer quer dizer do de rape é adicional a este fator fundamental deles terem perdido o controle de si próprias agora nós temos também acho que devem saber que se faz um grande esforço de fazer um atendimento mais focalizado não é as mulheres quando estão num sítio vamos lá precário que seja mas nos nos lugares dos IDPs como é que nós chamamos nos locais de acomodação sejam eles transitórios etc há uma tentativa mas honestamente as mesmo as Nações Unidas nesse aspecto não têm estado a fazer um trabalho não mudou muito eu posso contar uma história aqui muito rapidinho pode pode quando me pediram para dirigir aquilo que mencionou o tal estudo do impacto de crianças o impacto de conflito nas crianças um dos primeiros campos que eu visitei foi Goma na na como é que se chama na fronteira entre Uganda e DRC e fui lá visitei o centro de saúde etc mostra-me lá a escola e naturalmente a grande maioria das pessoas que estavam nesses campos eram crianças e mulheres até eu perguntei no centro de saúde mas quem tu és que formação é que tu tens eram médicos de medicina geral etc vocês por acaso aqui têm um um ginecologista sei ou não não é ginecologista e vocês sabem que a maioria das pessoas que estão aqui são mulheres não é ginecologista aqui não, não há mas eu queria ver um pediatra por exemplo para me falar quer dizer das principais doenças para crianças ah não nós também não temos pediatras está a ver eu voltei para Genebra e fui ter com a senhora nessa altura era Ogata uma senhora que era da UNSJ e fui ter com ela e eu disse minha senhora diga-me lá por acaso você já visitou o centro do Goma ou não, não sim, já visitei três vezes e eu já estive lá etc eu disse sim ok por acaso então pode me explicar você viu lá que a maioria são mulheres e crianças sim então explica-me lá por que vocês não têm um pediatra lá ela olhou para mim e disse pediatra eu disse sim pediatra pediatra é médico para crianças se você não sabe e ela disse ah não mas o nosso tem uns protocolos lá os nossos protocolos não exigem isso agora diz-me uma coisa outra coisa ainda com crianças eu disse mas eu vi que as crianças todas comiam feijão e comiam arroz independentemente da idade que eles têm por que vocês não têm comida para crianças se uma criança é de um ano obviamente que não vai comer feijão e arroz por que vocês não têm ah não nós temos um pacote standard está ouvindo o que eu quero dizer um pacote standard que não responde ao facto de que a maioria são crianças sem ter um tem que ter médicos adequados tem que ter comida adequada esse tal coisa esse tal prémio Nansen que dizem que me deram é para eu ter feito muito barulho por causa dessas coisas mas o pior de tudo eu às vezes nem gosto que se fala nisso o pior de tudo é que as coisas não mudaram está a perceber eu escrevi isso nos relatórios com a minha equipe nós fizemos quer dizer indicação clara é preciso quer dizer ter este tipo de equipas é preciso educação não havia no pacote humanitário não havia o pacote de educação a sério e nós dissemos é preciso fazer da educação uma componente igualmente importante como comida não é verdade como saúde porque as crianças precisam de uma certa normalidade de vida e nem situações quer dizer de depressão grande a escola ter ir para a escola com os amigos com as pessoas é fundamental sabe ouviu falar da Cimeira de Istambul o ano passado sim a Cimeira de Istambul que para discutir as questões humanitárias sobretudo por causa da Síria reconheceu que só 2% da ajuda humanitária é dedicada à educação isso desde 1996 que eu apresentei esse relatório à Assembleia Geral depois disso tudo ainda hoje só 2% é que vai para a educação por amor de Deus então para crianças mulheres a pergunta que me está a fazer não sei quem é todo mundo sabe nós reconhecemos mas a assistência que lhes é dada é mínima as instituições estão muito viradas para aquilo que é conveniente para eles eu só dizer conveniente para eles vocês sabem de onde vem o milho e vem o arroz quer dizer que se distribui nessas coisas humanitárias é aquilo que os grandes países Estados Unidos Japão que não precisam e mandam para programas humanitários então quem é que se vai preocupar em arranjar comida adequada naquelas coisinhas pequeninas que nós damos a cada criança de um ano a criança de seis mas quem é que vai gastar dinheiro a fazer aquilo não lhes convém dá arroz dá óleo dá feijão continuam a fazer isso e ficam muito contentes com a sua consciência de que estão a fazer essa assistência humanitária é conveniência deles não é conveniência das pessoas que estão nos campos de deslocados ou que estão nos campos de refugiados é por isso que nós temos agora a grande crise nos campos da Síria não é verdade todo mundo está alarmado pois nunca se pensou na educação como uma componente importante quer dizer para os campos agora porque é Síria é Síria está percebendo o que eu quero dizer quando eu digo é Síria não é não é Somália ok porque não é centro-africano agora são preocupados até convocaram uma uma Siméria em Istambul eu estive lá só para lhes recordar algumas coisas mas isso é para dizer isso é para dizer que nós temos um grave problema que para mim até é um problema moral é um problema moral nós repetimos sabemos e aqui voltamos àquela coisa que eu disse no princípio ali há dignidade humana para uns e outro tipo de dignidade humana para outras pessoas não é a mesma não é isso pronto não batam palmas eu vou dizer porque é que não devem bater palmas nós podemos ter tido uma conversa que mais ou menos foi interessante mas vamos lá daqui a seis meses daqui a um ano as coisas de que estávamos a falar aqui vão mudar vão mudar ou não não vão não é então não vale a pena bater palmas me permite discordar as sementes são plantadas as sementes são plantadas graças a Machel não temos palavras para agradecer a sua participação na noite de hoje em nome do centro Ruth Cardoso do Fronteiras do Pensamento o nosso muito obrigado e muito obrigado a presença de todos uma boa noite muito obrigado aplausos e muito obrigado